Receita 1, escrito aqui pelo moço. Ele podia me botar um recado e tal. Ai, não dei em bota, isso rápido. Os ingredientes aqui, o que eu tenho que fazer, escreveu aqui, pão caseiro. Bom, eu vou entender porque eu não sei fazer pão, né? Vocês viram, ok? E essa aqui, eu pedi duas receitas lá pros dois senhores. E esse aqui me deu esse aqui. Vou ler pra vocês o que ele me escreveu. Clarissa, compre ingredientes do pão pra fazer. Mexa e depois coloque no forno. Vai ficar gostoso. Um abraço. O que eu pedi? As receitas. O que isso aqui tem a ver com diferença entre alfabetização e letramento? Os dois estão alfabetizados. Eu fui na missa, no meu exemplo, ontem. Ou no culto, ou onde vocês forem, não interessa. Ou na filosofia de vocês, no exemplo aí que eu fui, mas no meu caso. Tinha dois senhores, tinha um pão muito gostoso. Eles fizeram aquele pão caseiro. E eu pedi a receita. Os dois me entregaram a receita, tá? O José me entregou essa. Essa é a do José. O Carlos me entregou essa. Só que, gente, tá aqui um belo exemplo de diferença entre alfabetização e letramento. Alfabetização e letramento. Que às vezes é tão difícil pra gente compreender. Adianta só eu saber como juntar as letras, escrever de forma alfabética, escrever de forma ortográfica pra passar a receita pra Clarissa? Ou eu tenho que saber fazer uso dessas letras, dos meus contextos sociais? Isso é letramento. Isso é letramento. Esse é o uso social. Porque isso aqui não vai me ajudar, né, Carlos, senhor Carlos? Compre ingredientes do pão pra fazer, mexa e depois coloque no forno, vai ficar gostoso. E é por isso, gente, que a escola não pode só alfabetizar. É por isso que a escola tem que sim alfabetizar, mas ensinar gêneros, ensinar a usar esses gêneros, ensinar pra quem a gente escreve. Então, vamos lá.